Muito bem, bom dia, você que acompanha o Balda News, a notícia em tempo real, nós estamos chegando aqui no posto de saúde do setor 4 do Jardim Roberto Salmidei, onde o pessoal reclama da fila, eu vou virar a câmera para vocês e vocês vão ver como é que está a questão da saúde no município, vamos virar aqui ó, nós estamos a mais ou menos 70 metros de onde o pessoal vai ser atendido. Tudo bem, tudo bom? Pode falar com a gente? Você fala ou não? Tem vergonha? Legal, bacana, obrigado. Eu acabei de mandar uma mensagem no WhatsApp agora. Foi você que mandou uma mensagem para mim? O que acontece? Vamos ver. É absurdo. Pediatra, tem que esperar. Clínico geral, agora tem que esperar para ver se vai ter clínico geral. Duas filas, setor 1 e setor 2. Lá o setor 5, aqui é do setor 1. Não tem condições. Todo dia sim. Todo dia, todo dia. Posso mostrar a sua nenenzinha? Pode. Olha que gracinha, gente. Deus abençoe. Você é pediatra? Pediatra. Tem que esperar até as 8 horas para passar pela triagem. E desde que hora você está aqui? Achei que era umas 7 e meia. 7 e meia? Já estava aqui na sua fila, já estava assim. Já estava assim a fila. Legal, obrigado. Valeu. Então, vamos descer aqui. Vamos passar pela fila. Distanciamento tem. Oi, é do Balda News. Está difícil, hein, filho? Oi? Posso te mostrar? É do Balda News. É da reportagem. Vocês têm alguma reclamação para fazer aí? Querem falar? Quer falar? Até agora eu não tenho nada. Desde que hora vocês estão aqui? Desde cedo. Desde cedo. Desde cedo. Tem que madrugar aqui. Chegamos aqui, já estava aqui de madrugada. Já deu até por isso aqui. É, eles estão querendo distanciamento, mas na realidade... Já fui lá resolver nada. Nada mesmo. A filha já saiu do serviço para vir atender nós aqui. Eu fui lá... É só autorização. É autorização do médico. É. É autorização do médico para a gente tomar a vacina, que a gente é do grupo. Você é do grupo de risco. Eu também. Vocês são todos do grupo de risco. Então, ó, a gente já está com a receita aqui e tudo. Eles estão pedindo para fazer filhos para o médico atender. Atender. Para dar cartinha para a gente ir lá tomar, né? Para tomar a vacina. Mas como a gente está com a receita, já que não pode e não tem médico aqui, por que não autoriza a gente tomar a vacina ali? Porque a gente está com a receita, está com o documento e tudo. Vamos saber lá. Não tem médico, é isso? A informação que eu tive está esperando a gestora comparecer e o médico. A gestora não chegou? O médico também não? É. Foi a informação que eu acabei de resolver. Seu nome é? Michelle. Michelle, eu vou procurar saber lá. Vamos lá. Você trabalha no posto? Não pode falar, né? Eu sei. Eu entendo. Eu entendo. Muito bem. A fila é essa, gente. Está vendo? Olha como é que funciona aqui o setor 4. Posto de saúde do setor 4 do Selmy Day. É essa situação. Está brava? Estou. O que está acontecendo aqui? Parece que está tudo tranquilo. Não, a gente a semana inteira vem aqui por causa de passar com o médico para pegar o relatório para poder tomar vacina. Não tem médico. Hoje disse que tinha médico. Diz que agora os médicos pedem demissão. A gente está tudo aqui nessa aglomeração. Não tem médico. Estão tentando resolver. Isso aqui é um descaso. A gente pertence ao setor 1 do Selmy Day. Está fechado por causa de Covid. A gente vem aqui. Está a semana inteira e não resolve nada porque não tem médico. Está isso aqui. Você vem a semana inteira? Semana inteira. Vem aqui. Não tem médico. Outra manhã tem médico. Você volta aqui e não tem médico. Mandaram vir hoje que tinha médico. Hoje está sem médico. Todo caos aqui. A maioria do caos aqui é só para o danadinho do médico. Assinar para tomar vacina. Isso porque é salvar vidas. Imagina se não fosse para salvar vidas. Dá uma olhada. Essa é uma fila. Agora eu vou descer que é o outro lado da fila. Tem gente... Está todo mundo parado aqui. Está vendo? Agora tem uma outra fila que vai lá do outro lado. Que é do outro setor. Vai vendo até onde vai lá embaixo. Está vendo? Vou dar um zoom para não precisar ir até lá. Vamos dar um zoom. Está vendo? Onde vai? Vai lá embaixo. Está certo? Agora vamos entrar aqui para ver se alguém fala alguma coisa com a gente. Beleza? Como é que está? Nem médico tem nesse negócio aqui. Dizem que tinha quatro. Sumiu os quatro médicos daqui. Não tem nem médico. Olha o tanto de gente que está aí nessa fila aí. Isso é um problema para a população. Vamos ver. Não pode isso acontecer não. Resolva aí, Balda, para nós. Vamos lá. Está aqui o pessoal. Entendi. Entendi. Senta um pouquinho que já vai resolver então. Está bom? Oi. É do Balda News? Não tem médico? A gente está esperando o médico chegar. Qual é o horário dele chegar? Que horas abre o posto? O posto abre sete horas. E que horas o médico tem que chegar? Sete e meia, oito horas. Depende porque a gente está sem médico. Os médicos que vem são enviados pela secretaria. Mas está sem médico por quê? Depois que o doutor Lee saiu, a gente ficou sem médico fixo na unidade. Não tem médico fixo. Então a secretaria manda os médicos, tá? Da secretaria. Cada dia vem. Você é a gestora aqui? Não, não sou. É a enfermeira Fernanda. E cadê a Fernanda? Posso falar com ela? Pode. Só um minutinho que eu vou chamar, tá? Tá, obrigado. Tá, fica o pessoal aqui da GCN. Tá bom, velho? O pessoal da GCN está aqui. Vamos aguardar aqui fora para saber se alguém vem. Porque não tem médico aqui. Vamos aguardar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos aguardar para saber o que vai ser dito aqui por parte da enfermeira. Porque vocês estão vendo, ó. A fila do lado de lá. Tem fila para o lado de cá. Vai até lá embaixo. E a reclamação é geral. Não tem médico. Muitos querem assinar. Oi, Ben. Chegamos aqui seis horas da manhã. No escuro ainda, na fila aí. Para ficar até uma hora dessa em médico. Seis horas da manhã. Seis horas da manhã. Olha, olha. A segurança ali bagunçou a fila. Abriu um portão só para entrar todo mundo. Depois chama o GCN para poder organizar. Organizar o que que eles bagunçaram? A própria enfermeira bagunçaram tudo. A própria. Porque o setor 1 é do lado de cá. O setor 4 é lá. Aí já elas não falaram nada. Mandaram entrar tudo em uma fila só. Bagunçou tudo. E falou que nós. Que nós sabíamos de tudo. Nós não sabíamos de nada. Estavam mentindo elas. É, vamos aguardar. Vamos saber se a enfermeira vai chegar. A Fernanda é a enfermeira responsável. É a gestora. Vamos aguardar, gente. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui hoje. É todo dia, sim? Não, eu estou vindo hoje. Você está vindo hoje. É a primeira vez que eu vim, não. Estava vindo atualizado. Hoje eu não sei. Hoje que eu estou vindo hoje. Tá. Vamos ver o pessoal. A senhora estava na frente também. A senhora estava na frente? Na fila? Eu sou a segunda. Você é a segunda? A terceira. Você vem sempre aqui ou é a primeira vez? Primeira vez. Primeira vez que você está vindo. Tá legal, então. Tem alguém que vem sempre aqui? Tem alguém que costuma vir sempre aqui e passa por esse problema? Até o dia direto. Só que vamos tomar vacina para a gripe. Não tem nada de recorrer. Não tem nada. Mas é sempre assim? Ah, é sempre assim. Sempre assim. E pode ter organização. Mas até tem jeito, é pior. Se não tiver organização, não funciona. Aí não precisa ter polícia essas coisas. Para que duas filas? Para que duas filas? Uma só. Vai entrar um, entra outro, entra um, entra outro. Tudo uma fila só. Agora põe duas filas. Aí quando abre, vira essa bagunça que virou hoje aí. Porque quem chegou primeiro? Vai ficar por último? Não existe isso aí. Tem que ter organização. O Brasil é uma porcaria. É do Baldanilce. É do Baldanilce. É do Baldanilce. Mas onde é o Baldanilce? Uma hora dessa daqui. Ah, eu estou pelo Baldanilce. Se os outros não vêm, aí eu não tenho culpa, né? O Baldanilce vem e mostra. Tem gente que não mostra. A gente mostra. É isso aí, gente. Muita reclamação aqui. E é isso. Vou descer aqui o outro lado da fila. Porque parece que a bosta não vai vir, não. Pelo menos não veio até agora. Vamos aguardar. Tá difícil aqui? O que você está vendo? Filma. Hã? Não quer falar? Não quer que filma? Não? Tá bom. Eu te acompanho pelo peixe. Só ouve. Então só fala. O que está acontecendo? Então, na hora que eu cheguei, já tinha acontecido a confusão. Já tinha acontecido a confusão. Vamos descer o outro lado da fila agora. Só para vocês terem uma noção. Até onde vai? Ela não aguenta ficar em pé. Oi? Estou falando. Ela tem problema de saúde. Ela tem atriz reumatóide. Já faz... Desde as... Você vai levar ela embora? Eu vou levar ela embora. Ela não aguenta ficar em pé. Você não vai ser atendida, então? Não. Ela não aguenta ficar em pé. E eu vou trabalhar. Depois não tem ninguém que leve ela embora. Ela vai embora. Ela precisa trabalhar. Fica aqui com sustento a nós, né? Entendi. Que situação que vive essa saúde, né? Tá difícil. A senhora vem sempre? A senhora vem sempre aqui? Eu era de postinho de lá. Era de lá. Aí fechou por causa da Covid. De lá veio tudo pra cá. É. Primeira vez que estou vindo, entendendo. É, primeira vez que a senhora vem. Já vim, já para marcar as várias vezes. Não dá certo. Não precisa. Ela fala, não, não precisa marcar. Pode vir na hora que atende na hora. Aí a gente vai ver as prioridades. Na verdade, não tem prioridade. Não tem. Não tem prioridade. Fica na fila, o Deus dará, né? Mistura tudo. É tudo junto e misturado. É mais ou menos assim. Exatamente. E aí falta médicos. É a reclamação do pessoal aqui. É verdade. Na verdade, eu acredito que até quem trabalha aqui fica numa situação... Fica numa situação complicada. Porque eles não têm o que fazer. Eu tenho desgaste na coluna. Você acha que eu vou aguentar ficar de pé aí? Não vou. Não tem condição. Vamos esperar. Tá certo. Bom trabalho. Sinto muito aí pelo... Tá bom? Um abraço. Até mais. Tudo de bom. Tá vendo? Tá difícil? Tá difícil? Tá difícil. Diz que ontem não teve médico e hoje acho que não vai ter também. Tá feia a coisa. Dizem que dá pra chegar. Vamos esperar. Meio dia ele chega, será? Não, eu vou ficar com a senhora aqui hoje. Vamos ver que hora que o médico vai chegar hoje. Vamos ver, verdade. Vamos ver que hora o médico vai chegar. Vamos que nós fiquem nessa... Não vai faltar serviço pra vir aqui e depois perder o serviço, né? E não passar no médico. Pra quem precisa. A senhora trabalha. Eu trabalho. E faltei hoje também. Falto hoje pra poder ser atendida aqui. E não... Acho que nem atendida a gente vai ser. Não tem pediatra. Porque até ontem eu falei que não tem pediatra. Não tem pediatra. É clínico. Ah, é clínico? É clínico. Quer falar ou não? O de onde é? É do Balda News. Eu quero falar sim. Então fala. É... Seu nome? É Leila. Leila. Muito descaso com a população. Porque onde já se viu o tanto de fila que tem aqui. E a gente precisando ser atendido. E eles não dão... É... Não dão uma resposta pra gente. Que esse tanto de gente de aglomeração que tá aqui. Eu acho que é uma falta de respeito. Com a população da Araraquara. É... E ele não fala nada pra gente. Onde já se viu isso? A gente precisando. Você entendeu? Ela tá com uma bola enorme no estômago. Não consegue ser atendida aqui. Você entendeu? E a gente... Você já veio outras vezes? Eu venho... Ela é minha filha. Não consegue pegar triagem, mas não consegue. Não consegue triagem. Não consegue triagem. Não consegue triagem. Fica na fila, chega lá, já deu... Manda outro dia. Manda voltar outro dia. Manda voltar outro dia. E vai na UPA, fala que tem que vir no postinho. E do postinho vai pra UPA e assim continua. Ninguém atende ninguém. A gente pensa que a gente é o quê? A gente acha que tem direito também. A gente paga as coisas. A gente paga pro governo. A gente não tá sendo atendida de graça. Perfeito. Tá feita a colocação aí. Tem uma gente que quer falar aí? Alguém quer falar? Você quer falar? Fica à vontade. É do Balda News. Bom dia. Se a gente pode falar, bom dia, né? É um péssimo dia. Péssimo dia. Eu tô aqui desde quarta-feira tentando pegar a cartinha pra eu tomar a vacina. Eu não consigo, não teve médico quarta, não teve médico quinta e hoje é sexta-feira. Pelo jeito, nós não temos médico. Eu quero falar com o prefeito, com a secretária, que aquele setor 1, o postinho do setor 1 tem que abrir. Porque não tem condições. Esse monte de gente ficar nessa fila aqui é que nem médico tem, sendo que tem um postinho lá, sabe? Infelizmente, mas eu acho que tem bastante lugar pra fazer teste de Covid. Eu acho que aquele postinho não tem que ficar fechado. Aquele setor 1 tem que tá aberto pra população. Isso aqui é um absurdo total. Obrigada. Tá aí. O desabafo das pessoas. Ó, fila, onde eu vou? Tô descendo, tá? Eu já tô mais ou menos a... O quê? Uns 50 metros da entrada do posto. Foi eu que mandei a foto pra você. Ah, foi você que me mandou a foto, tá? Seu nome é? É Camila. 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 Não tem condições, ó. Eu tenho minha filha aqui pequenininha. Aí toda vez ela liga pra mim desmarcando, consulta. Aí hoje eu tive que vir, porque ela tem que tomar vacina. Ela tem que passar no médico pra fazer a pesagem. Porque se a gente não vem trazer o nosso neném aqui, elas culpam a gente. Fala que a gente é mãe desnaturada, que a gente não dá vacina, que a gente não cuida das nossas crianças. Aí chega aqui, ó. Eu entro 8 horas em serviço. Eu quero ver que hora que eu vou ser atendida. É ó, aqui, ó. É 8 e 5. Vamos ver que hora que eu vou ser atendida. Eu ainda tenho que trabalhar. Porque, ó, não tem. Segundo o consta, parece que não tem médico ainda. Pelo menos foi o que eu conversei com a moça. Entendeu? Aí eu vou chegar lá na frente. Eu vou falar assim, eu preciso levar uma declaração. Elas vão ter que me arranjar uma declaração. Porque eu não posso chegar na empresa e falar assim, ah, eu fui levar minha filha. Cadê a declaração que ia ser levada essa menina? Entendeu? Não dá. Mas eu mandei pra você lá. Porque toda vez que eu venho aqui é essa palhaçada. É um monte de gente. É um monte de gente. Não tem pra sentar. Tem que ficar aqui fora. E é complicado. Obrigado pela participação. Tá desanimada, parece? Tá triste. É todo dia assim. É palhaçada. É o desabafo do povo, gente. Alguém quer falar? Ah, pessoal, tá tudo desanimado aqui, gente. Não é pra menos, né? A senhora gostaria de falar alguma coisa? Sim, senhor. É do Balda News. Apesar de tudo, bom dia, né? Bom dia, bom dia. É que a gente tá reclamando porque aqui, de hoje, minha esposa veio aqui pegar um relatório pra ele poder vacinar pela Covid. Um relatório médico. E agora eles me virem pra agilizar. A mostrar pelo menos só a receita atualizada. Então significa que a pessoa está o quê? Sendo tratada pelo diabetes, ou pela pressão alta, ou pelo o que for. Mas não, tem que ter um relatório pra apresentar pro pessoal lá da vacinação. É um absurdo isso. Se a pessoa não tem receita, tudo bem, o relatório tem que ser entregue. Mas se não tem, se tem receita atualizada, por que que não aceita receita atualizada? Tá aqui marcada a data, ó. Pergunta 7 de maio de 2021, os remédios dele. Isso aqui pra pegar o relatório do meu esposo. E no setor 1 fica fechado, é isso? Tá fechado. Tá fechado porque é só atende Covid. E aí fica esse inferno. Aqui tá o Vale Verde, tá o Fetor 1. Divida com o pessoalzinho com o postinho do roxo lá, que é um poço novo. Atende mais gente, divide, tem que dividir. Não pode já não gastar tudo, gente. O problema é que não tem médico. Então, fora isso. Pode até dividir, pode até dividir, mas eu fui lá agora, não tem médico. Nem lá também não tem médico? Não, aqui. Mesmo que divide, o que vai ficar aqui não vai ter médico. Então. Pelo menos é o que a moça acabou de falar pra mim lá agora. Só que é o seguinte, não é um médico fixo. O doutor Lick era fixo, foi lá pro GNDGT. Mas tem que pôr alguém que fique aqui. O que vem aqui não é fixo aqui. Eles estão vindo aqui, os médicos. Tem que ter, não que fique no postinho. Sabe, como o interino mesmo do postinho. Assim não dá, nem é de hoje que falta médico. Uma vez ele vem, uma vez ele não vem. Né, essa semana só que falta. Falta direto. É? Direto. Porque assim, não tem um dia, vem todo dia, entendeu? É um dia assim, todo dia não vem, tem que vir, tem que ver se tem médico primeiro. Mas depois você tem disso. Aí você fica na fila. Olha o justo aí. Tá certo. Então é mais uma reclamação. Tem mais gente aí que gostaria de falar? Sobre os problemas que vocês estão enfrentando aqui. Alguém gostaria de falar? Não quer falar nada? Não? 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 Não querem falar? Falar o quê? Porque eu vim pegar uma carta pra tomar uma vacina. Mas tá tudo isso. Eu trabalho na escola, sou merendeira. E eu não sei o que eu vou fazer. Tem duas no meu lugar. Ou eu fico aqui, ou eu não sei. Eu preciso tomar a vacina, né? Que eu sou hipertensa. Você precisa dar... O médico tem que assinar a cartinha pra que você possa tomar a vacina. Fazer uma carta pra que eu possa tomar a vacina. Porque pra tomar a vacina, você tem que ter esse documento. A carta. Exige a carta. E eu trabalho na escola. Eu tenho que voltar. Eu saí da escola, peguei uma moto, vim aqui. Pra pegar a carta. Mas agora eu não sei se eu volto sem vacinar. Que se dane vacina. Porque... Vou fazer o quê? Ah, eu não sei. Vou esperar, né? Vamos ver, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não vou nem contar as crianças, viu? Oito, nove, dez, onze, doze. Vamos contar quanta gente tem na filha. Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Dezoito, dezenove, vinte. Vamos lá. Tô fazendo. Será que quer falar? Então não paramos no vinte e um, tá? Tá. Estou aqui. Meu esposo teve alta. Ontem eu estive aqui no posto. Eles pediam pra eu trazer meu esposo dez pras sete. Meu esposo tá até agora lá dentro do carro de remendidor. Pra fazer curativo e pra passar pelo médio. A alta... Aqui, ó. A alta da Santa Casa. Ele tá operado lá, jogado no carro. E ele paga. Ele é microempresário. Ele paga os impostos. Cadê o PT da cidade? Cadê o PT da cidade? Cadê o Edinho da cidade? Fala pro Edinho. Pro Edinho vir aqui. Pra arrebentar ele no pau. É assim, gente. Uma revolta, né? Vocês veem que é uma revolta. Vinte e um, vinte e dois, vinte e dois. Não tem clínico geral. Não tem clínico nenhum. Estão em reunião. Todos os funcionários. Porque isso daqui é uma coisa desumana. Tanto pra nós quanto pra eles. Todos os médicos parecem pedir a demissão. Só tem um que não consegue nem contato com ele. Que ele nem sequer atende o telefone. É isso que eu fiquei descobrindo na porta. Agora, sinceramente. Você acha que isso aqui tem condições? O setor não tem que ser aberto. Os médicos tem que trabalhar como era antes. Pelo amor de Deus. Obrigado. Vinte e dois. É isso aí, gente. Vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Mas me fala uma coisa. Como que a turma não usa tomar vacina? Pegar a carta? Que a obrigatória é isso daí. Não, é falta de respeito, né? É desumano, né? Eu vou embora. Vou desistir de vacina. Seja o que Deus quiser. Não dá. O pobre tem que se fuder mesmo. Cadê o prefeito? Ó, eu conheço três pessoas. Ele ligou pra mim, já pegou a carta. Por quê? Particular. Foi no médico particular, já foi vacinar. Com cinquenta e um ano. É uma pena que nessa hora não aparece um vereador. Não. Não aparece nada. Não é verdade? Não é querer botar a lenha na fogueira. Mas a verdade é essa. Nessa hora não aparece ninguém. Não aparece ninguém. Não vem a Secretaria da Saúde. Não vem o prefeito. Não vem ninguém. Vocês ficam todos os dias jogados dessa forma como vocês estão aqui hoje. É verdade. É isso? Só vem na hora que tá precisando da gente, entendeu? Pra votar. Mas cadê agora que tá precisando? Você mora aqui no bairro? Eu não moro aqui, mas eu vim pela minha filha. Você veio pela sua filha. Mas eu moro no centro. Você mora no centro e você veio pela sua filha. Vim pela minha filha que tem duas crianças pequenas de cola aí, ó. Uma bola desse tamanho na varinha que não sabe o que é. E ninguém atende. Dá ufa, joga pro postinho. Do postinho, joga pra ufa. Ninguém é atendido aqui. É uma vergonha isso, cara. É uma revolta geral. Ó, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. É, são 30. Oi? A maioria só tá aqui pra pegar a carta pra tomar vacina do corona. O pessoal tá... A confusão aqui na realidade é simplesmente pra pegar uma carta pra tomar vacina. A maioria... A maioria dos casos. A maioria. A maioria dos casos. A maioria seria pra tomar vacina. É, do corona. Porque agora eles não tão andando se você não tiver a carta pra tomar o corona. Tem que ter um documento. Só que tem gente que vem a semana inteira e não tá conseguindo. Por quê? Porque não tem médico. Elas não são culpadas. Sim, sim. As funcionárias não têm culpa. Não tem culpa. Elas não podem assinar a carta. É, porque elas não podem assinar a carta. Exato. E a gente tem que ficar aqui, ó. Tem gente que chegou às 6 horas da manhã. Eu cheguei aqui às 6 e meia da manhã pra pegar uma guia de exame. Não é nem minha guia de exame, é do meu irmão. Mas como ele foi trabalhar, ele pediu, tá? Mira, vai lá no setor e pega minha guia de exame, que tem um Raul X pra fazer em Américo. Acho que dia... Acho que é terça-feira. Eu tô aqui dia das 6 e meia pra pegar uma guia. Gente, aí não precisa de metro, não. A guia já tá pronta aí. Porque elas não têm... É custo elas pegar... Não, quem vai pegar a guia de exame, não pode já pegar. O único problema tá mal desorganizado. Eu acho que deveria ter uma fraquinha. E eu penso assim, eu acho que o posto do setor não tinha que voltar a funcionar. Covid tinha que ser no Zuba, lá no Melhado, em alguns outros. Mas o posto do setor tinha que voltar a funcionar. Você vai no setor do corona? Nunca tem. Aí eles atendem, o que eles fazem? Manda pulpa. Sei lá, você fala, você toma de corona, isso e aquilo. Eles coisa lá, assim, manda pulpa. Pra que você vai lá, então? Essa vai mandar você pulpa. Então não compensa. Assim, o problema é organizado assim. Eu acho. Não era, coitada, que ela não tem que... Deveria ter um cartaz explicando. O portão de cima, pro setor 1. O portão de baixo, pro setor 4, pra cima. A confusão, acho que foi isso. Porque tá mal organizado. Mas não tem médico. Então... Mesmo que divide, mesmo que organize as filas... Elas estão falando que não tem médico. Não tem médico. Não tem médico. Não, eu comecei com a moça lá agora. Ela falou que não tem. Não tem médico. Elas não têm culpa. E o doutor Liz, depois que o doutor Liz saiu, não veio mais ninguém. Elas não têm culpa, porque elas estão certas. Mas, assim, nessas partes... Não pode dar essa carta pra gente, a gente mostrando tudo... Então, aí, agora eu vou sair daqui, eu vou lá na Secretaria da Saúde. Eu vou conversar com a secretária, ver se ela... Eu também vou. Porque a prefeitura não fala com o Balda Nilce. Não vai adiantar eu ficar aqui. Eu não vou ter carta mesmo, eu vou perder só. Tem que fazer a... Eu trabalho no meio de criança, eu preciso dessa vacina. Eu sou merendeira da escola Pardulpa, lá. É essa a situação. Então, gente, eu tenho mais ou menos umas 35 pessoas desse lado. Fora as que foram embora. Fora as que foram embora, né? Já teve um monte de gente que foi embora e desistiu. Eu já tô indo embora. Tá indo embora, lá. Vai embora. Olha lá. Tá indo embora. Só pegar uma carta, gente. Desistiu de pegar o atestado que ela precisava pegar pro irmão dela. E do outro lado, ó. A hora que nós chegamos, a fila já era, né? Era bem maior. Muita gente já foi embora também. Aqui continua fechado. O pessoal fica tudo sentado aqui na espera, ó. Tá vendo? É assim, ó. E aqui, vamos ver como é que tá aqui. Aqui tá exatamente fechado. Queria falar... É da reportagem. É da reportagem. Queria falar com a coordenadora, a Fernanda. Olha, ficou uma segurança aqui pra tomar conta. Fala que não vai abrir. Vocês viram. Não vai abrir. Não vai abrir. Ela não sabia que era da reportagem. Tá fazendo o papel dela. Mas é assim. O povo vem aqui bater na porta e eles falam assim. Não vai abrir. Não vai abrir. Não é fácil, né, gente? É, senhor. Tá difícil? Tá bom? Tá difícil? Tá difícil não, rapaz. Tá ruim. O senhor vem sempre ou é a primeira vez hoje? Eu venho aqui sempre. É sempre assim? Sempre assim. Não sei mesmo, companheira. Oi. Você abre pra mim, por favor. É a Glaucia. Oi, Glaucia. É do Balda News. Tem alguém que pode falar com a gente? Porque é um absurdo que a gente tá vendo aqui, né? Balda, eu xinguei. Eu xinguei. Você pode... Posso te mostrar? Eu posso te mostrar ou não? Ó, eu xinguei. Você prefere que eu não mostre a sua imagem? Fica à vontade. Não, só deixa eu entender o que tá acontecendo. Qual que é a sua função, Glaucia? Puxa, até que difícil. Posso te mostrar só? Olha, eu só vou te explicar uma... Deixa eu conversar com a gente primeiro. A denúncia que eu tive foi que a equipe foi agredida e tentaram arrombar a unidade. Só um minutinho. É, tem que ouvir os dois lados. Você vai ouvir só lá dentro? Tem que ouvir aqui fora. Deixa eu entender o que tá acontecendo. Tá bom, Glaucia. Gente, agora. Qual que é a sua... Me repete. Glaucia, sua função? É Glaucia Falcóz. Que tá... Tá. Seu cargo na prefeitura? Eu sou gerente da atenção básica. Deixa eu só... Vai lá, vai lá. Eu te aguardo aqui. Vai lá. Vai lá. Posso usar o banheiro? Agora chegou uma gestora. Vamos esperar pra ver. Posso usar o banheiro? Não pode? Não pode? Não tá deixando nem usar o banheiro as pessoas aí, ó. Não pode nem usar o banheiro. Nem usar o banheiro. Você quer usar o banheiro? É isso. Não pode nem usar o banheiro? Não pode usar o banheiro? Esse senhor aqui, ele quer usar o banheiro, não pode. Esse tranco com chave. Tá difícil? Tá difícil, viu? Só pra provar que... É pra tomar vacina? Se tem hipertensa, é só pra pegar uma carta. Se você tem hipertensa, precisa pegar uma carta pra tomar vacina. Olha, ele vai urinar lá atrás do posto, ó. Tem um vaso sanitário. Gente, olha. É piada, não é? Fala a verdade. Aí depois o Baldassari é da direita. O Baldassari não gosta da prefeitura. O Baldassari só mostra os problemas. Dá uma olhada como é que tá hoje aqui, gente. Ó, essa é a fila aqui do lado de cima, tá? E onde a gente tava até agora ouvindo o pessoal, é a fila que fica lá do lado de baixo. Se você somar as duas filas, dá exatamente uns 200 metros de fila. Dá, né? Não dá? Pra não falar que eu tô exagerando. Quantos metros de fila tem mais ou menos nesse momento? Uns 200 metros de fila mais ou menos. Hã? Uns 200 metros. Uns 200 metros, não tem? Tem sim. Tem uns 200 metros de fila mais ou menos? Tem, né? Tem. É, porque a turma já foi embora também. E muita gente já desistiu. Era pra ter mais. Tá difícil, minha senhora? Qual que é o seu nome? Rosecler. Rosecler. Qual que é o seu problema que você vê aqui no posto? Eu tô com artrose no joelho. Artrose. Tô com dor de ouvido e dor de dente. E a gente tá aqui desde cedo. Que hora você chegou? Eu cheguei, era uma... Era sair da minha casa, era 5h35. 5h35? É. Eu cheguei... Você mora em que setor? Eu moro ali no Vale Verde, na 37. No Vale Verde, na 37. É. E aí você... Você é a primeira da... Você é a segunda? Não. Eu sou atrás dela, eu sou a quarta. Você é a quarta pessoa pra chegar. Aí a gente tá aqui desde cedo. Aí a gente tá aqui desde cedo. Aí a gente começou muito lá do outro lado. Não, eu fiquei ali atrás. Aí a fila de cima foi pro lado de baixo. Aí elas saíram lá, pediu pra organizar a fila, senão não ia atender. Elas pegou, falou que ia chamar o guarda municipal. Só que elas tão falando a versão delas. E o que elas tão falando, elas têm que... A população... Eles também têm que ouvir a população. Por quê? Por quê? Ela falou que pediu pra organizar a fila. Elas não pediu pra organizar a fila. Elas falou que se a gente não desse metro de distância, não ia atender. Aí é onde um senhor pediu pra gente se organizar. Pra poder atender. Pra poder atender. E elas não atenderam. Fechou, falou que ia chamar o guarda. Não sei o que tem. Falou que avisou a gente que ia abrir o portão. Isso é tudo mentira delas. Elas não avisou que ia abrir os dois portões. Abriu só um, aí veio do mundo. Aí veio a funcionária lá de dentro, a moça da limpeza. Falou que o médico tava lá dentro, não ia atender. Enquanto não resolvisse. É, parece que tem uma pessoa. Tem uma pessoa passando mal, parece. Não, né? Tem alguém passando mal aí? Oi? Quem tá passando mal? Quem tá passando mal? Eu não tomei o remédio da pressão. Eu não tomei o remédio da pressão em casa. E eu dando uma tontura. Mas só que dá pra ficar, porque eu tô segurando, né? Vai ficar aqui, ó. Não, mas às vezes eu tô passando mal. Desde as cinco horas da manhã, eu tô aqui, ó. Aí vem, pô, vão passar na minha frente, ó. E eu não sei o que eu faço. É pra tomar vacina, eles não tão deixando nós tomar. Tá dando pra quarenta e nove anos. De cinquenta e três, cinquenta e cinco, cinquenta e nove. Tá aqui pra tomar na fila, não consegue tomar. E o setor um lá, ó. Eu sou do setor um. Chega lá no setor um lá, tá todo mundo dormindo lá. Não tem um, ninguém fazendo teste de vírus lá. Mandou o povo, tudo vindo pra cá, pro quatro aqui, ó. Por isso tá estumulto aqui, ó. Manda abrir aquele negócio do um lá, que o povo do um é um. Aqui é o quatro. Agora fica todo mundo parado lá, sem fazer nada. Vai lá agora. Só pode ir lá agora pra ver. O mérito tá fumando cigarro. Tranquilo, mas ele não tem culpa. O culpado quem é? É quem fez essa... O planejamento é que tá errado. O planejamento. Eles tão lá, eles tão querendo trabalhar. Mas só que o povo manda vindo tudo pra cá. O senhor vê como ele tá virando aí, ó. Faz quatro dias que eu tô vindo em seguida aqui. Não consigo tomar vacina, porque o mérito não assina. E como é que vai ficar essa vacina? Depois fala assim, tem que tomar vacina e ficar em casa. Agora estumulto aqui. Aqui todo mundo vai pegar vírus aqui, ó. Adianta mandar o povo ficar em casa e não ter essa farta de respeito aqui com o povo? Vamos lá. Agora, agora, então... Tem alguém aqui que saiu aqui pra falar agora? Vamos ver o que vai ser dito aqui agora. Já formou aqui uma, entre aspas, uma aglomeração. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Vem aí, ó. Eu preciso da ajuda de vocês também, tá bom? Não, mas estamos aqui na nossa aqui, ó. Faz tempo. Eu com lixo. Eu com lixo. Calma, gente. Tá. Ó, pessoal, vamos fazer o seguinte, então, ó. Quem veio tomar a vacina da gripe, pode estar indo ali, por favor, fazer a fila com a vacina da gripe e as meninas estão indo aplicar, tá? Quem veio com criança, consulta a pediatria. Porque todos os médicos, gente, estão aqui. O que a gente não consegue... Ah, mas você tem nenhum médico aí? Todos os médicos estão aqui. Não, não. Ah, mentira, você viu? O que eu não consigo, gente, calma, é colocar desordenadamente todo mundo aqui dentro. Calma, desordenadamente. Ó, quem veio pra pediatria? Criança, quem que veio? Pediatria. Ô, monstro, vai ter que ir? Peraí, deixa aí. Você sabe o que eu acho? Por que você toro um no ar? Pera um pouquinho, gente. Ó, mas eu preciso, gente, a questão do distanciamento, eu preciso dar ajuda de vocês. Mas eu tenho um monte de sinal e é esse monte de gente assim. Não tem como. Não, a gente, eu vou perguntar assim. Eu vou perguntar assim. Moça, você precisa de um ter de clínico? Eu tô com a minha filha normal. Como assim? Quem vai fazer? Não, não, não. Tchau, eu fui. Tchau, eu fui. Pediatria. Quem veio pra pediatria vem? Ah, a aglomeração aí, ó. Primeiro vai atender a pediatria Depois... Como é que vai ser o pessoal da vacina, Glaucia? Paula, deixa aí eu ajudar Deixa eu tomar eles aí Tem médico Deixa eu organizar Até uns 10 minutos antes não tinha nem um mercado de mentira aí pra Nayar Agora ficam colocando pra em cima de nós a culpa A culpa é deles aí, ó É negligência deles Tem que parar com isso aí do lado de ficar mentindo Tem mais alguma gente que vem com a pediatria? Acho que não O setor 1 tem que abrir Ela não quer me falar porque o setor 1 tem que abrir Pra atendimento à população Nós não podemos ficar assim Nós não podemos ficar assim O setor 1 do gostinho tem que abrir o atendimento à população Pediatria pode vir aqui Pediatria, quem vem pra pediatria pode vir aqui, gente Pra eu já começar o... Eu já vou ver as cartazes É pra mim É pra mim tomar... É primeiro tá definindo aqui o setor da pediatria Vamos ficar aqui, não tem problema Estamos aqui em nome de CETEC, cursos técnicos pra você, matrícula aberta Avenida São Geraldo, 868 Entre as 5 e as 5 e meio Vai lá, fala com a aluna Agora é ginecologia Já foi a pediatria, agora vai a ginecologia É a hora que nós chegamos A moça foi bem clara Falou que não tinha médico Agora parece que chegaram todos de uma vez Vamos ver aqui Vamos aguardar Vamos ver A Gláucia, né, tá fazendo o que ela pode Ginecologista Ó, peraí que eu vou falar com a senhora Tá? É essa a situação E agora aglomera tudo A verdade é essa, né Agora aglomera tudo Dá uma olhada Dá uma olhada como é que tá isso agora Fica em casa, não aglomere O que a gente vê aqui Em relação a um posto de saúde É exatamente tudo o que Não deveria acontecer E o que a prefeitura não prega, né Não aglomere Não aglomere Não pode mais que 4, 5 pessoas em casa Dá uma olhada como é que tá isso aqui, gente Agora aquela fila ali já diminuiu Porque veio todo mundo pra cá Dá uma olhada como é que ficou isso aqui agora Ginecologista É nessa fila, tá pessoal Vamos acompanhar Desculpa Perdão, bem Deixa Você vê A fila vai lá embaixo Quem tá lá embaixo não ouve A hora que chegar no clínico geral Que eu quero Aí o bicho vai pegar Eu tô clínico geral Porque eu pertenço ao setor 1 E tô aqui Agora não Pessoal Tem o foto No meu celular Desde as 6h30 da manhã Que eu tô na fila Agora a fila já não existe mais Não Agora a fila não existe Agora vai ser uma outra fila Quem chegou O primeiro da fila dançou Vai perder a prioridade da fila Não vai ser assim Eu tô perdendo o dia de trabalho Não sei se eu vou ganhar a declaração Pra me apresentar no trabalho Mas a gente não perdeu o dia Organizado Cheguei Às 6h30 da manhã Pra poder ser atendido E eu não sei se eu vou ser atendido O que eu vou apresentar no meu serviço Lá agora O que eu vou falar pro meu encarregado Pra minha chefe Se eu não chegar com a declaração Aí eu perco meu dia Perco meu dia de trabalho Perco meu domínio Uma responsabilidade Que era fácil de resolver O cartazzinho Nesse portãozinho pequenininho Setor 4 E o cartaz O que você foi Com o olhinho Portão grande Era fácil de resolver isso daí Mas não Coloca a cartaz aqui dentro Pra gente ter que passar 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 Vai lá pra tomar a vacina Essa vacina pode ir lá Na cima da vacina Deixa eu ficar aqui no cantinho Só aguardar Pra gente ter que passar Eu vou E agora eu vou Vamos fazer Aqui na porta Sem necessidade Aqui ó Pra clínica Pra clínica agora Pra triagem Todo mundo aqui Já vai estar lá Pra triagem Aqui ó Ela vai conversar Com todo mundo Agora Ela vai conversar Com todo mundo Da triagem Ela vai guardar Aqui ó Tá pedindo a gentileza Tá bom Vamos conversar o que? Conversar o que? Conversar o que? Não Quem já está Agendado Quem já está Agendado Não está agendado Não tem agendamento Não tem ninguém Agendado Vai fazer uma fila agora Vai fazer uma fila Olha a aglomeração Senhor do céu Tá tudo errado A verdade é essa Olha como é que está isso Gente Dá uma olhada Olha a confusão Foi criada Uma fila só Uma fila só Mas quem chegou A seis horas Estava ali Agora vai lá Vai dar pra pronto Gente Esse é aglomerado Vocês aglomeraram Ela está falando A fila estava formada Desfizeram a fila E agora Quem chegou em primeiro Não vai aceitar Ficar em último Quem chegou em último Pode ser que seja Atendido primeiro Agora foram Aquela confusão Gente Se vocês não fizerem a fila Eu não consigo ouvir vocês Gente Não tem sim Eu preciso da ajuda de vocês A ajuda só vai funcionar sim Se você pedir para o BM Vem ali E o pessoal Vai ser assim Gente Seguinte Independente O horário que chegou Todo mundo vai ser atendido Eu preciso de uma fila Desse lado aqui Para pegar a vacina Uma fila só Então mas a gente está aqui Tem pessoa que chegou seis horas Aqui Não vai ser que a gente Atreve Quem chegou seis horas Gente Ou vocês fazem a fila Ou eu não consigo atender Ó Desculpa aí Sempre assim Mas aí eu vou colocar Até o setor quatro Sempre foi assim aqui Tá Tá bom Tá bom Tá bom Ó Ele deu uma sugestão que é legal Quem é do setor quatro E veio pegar a carta Para a vacina Faz a fila aqui do lado esquerdo Quem é do setor um E veio pegar a carta Faz a fila aqui do lado esquerdo E a criada do clínico É o negócio de desacelamento Pera aí Vou tirar um pouquinho Pessoal Mas eu preciso que vocês Mantenham a fila Com distanciamento Desse jeito Tá errado Faz do lado direito A fila do Selme Day 4 E do lado esquerdo A fila do Selme Day 1 Para a carta do Covid Olha só do Olha só do Olha só do Do lado esquerdo Triado de clínico Calma Vou ver Ô Braucia Por que que não abre o posto Do setor um E evita isso Malda Não é isso Eu preciso O número de Covid Está muito alto na cidade Sim Eu preciso de polo Eu estou com seis clínicos Geral aqui durante o dia A falta não é de médico Mas a hora que eu cheguei Eles falaram que não tinha médico Não é que estava todo mundo nervoso Ah entendi Eu estou com seis médicos na escala Quatro pediatras Acho que quatro ou cinco ginecologistas A gente tem também Durante o estando Eu tenho no total quase 15 médicos Mas não adianta todo mundo Querer arrambar a unidade Entrar ao mesmo tempo Mas eles alegam que todo dia É assim Eu vou te explicar Deixa eu atender A população Aí a gente conversa Tá bom Tá bom Onde vai ficar O cuidado do clínico geral Qual que é a fila do clínico Para triagem Triagem Ela não fala Faz uma fila Aqui do meu lado esquerdo Quem veio Que está com alguma fecha Mas não é para pegar sarta Faz uma fila Aqui na foto Essa fila aqui É para pegar sarta Para pegar sarta Essa fila É a decisão Para a sarta Aqui é alguém Que está com alguma queixa Queixa de saúde aqui Para pegar sarta É aqui E clínico geral O clínico geral Pessoal Desse lado aqui Do salmideio Forma a fila Aqui do lado esquerdo Que é o salmideio Que é carta Ou receita Forma a fila Quem veio Para consulta Que tem alguma queixa Isso Forma a fila Aqui Mas aqui não É nem receita E nem carta É alguém Que tem alguma queixa Vem aqui Do meu lado direito Tá certo Aqui é o setor 4 Isso Aqui é o 4 Tá bom Então tá Tá resolvido Resolveu as filas Então Agora resolveu Resolveu A Glaucia A Glaucia Botou ordem Estamos chegando Não acorda Chegando não acorda Mas precisou chegar A dona aí Para resolver essa situação Porque estavam mentindo Até agora Para nós Que não tinha médico Agora tem 4 Aí Pegaram até a cultura Eles estão fazendo aglomeração Olha isso Meu Deus Como que pode isso Olha o teu É essa situação Que a gente está vivendo É isso Bom, Bonholy Beleza? Um abraço Vem sair da rua Vem sair da rua E não tem como Pegar um convívio Não fala É essa a situação Estamos aqui já O que? Uns 40 minutos Por aí, né? Estamos aqui A uns 40 minutos Agora que a Glaucia Estão começando a organizar Eles estão fazendo De tudo para organizar Agora Como é o nome dela? Se eu chegar a Glaucia Para resolver a situação Pelo amor de Deus Parabéns, viu, moço? Tá Graucia, né? Graucia Uma cara de parabéns Ventura Ventura Constantiamente Tudo certinho Pessoal, distancinha Eu vou atender todos vocês Mas distancinha certinho Isso aí, Graucia Parabéns, viu? Aê, como é? Pegou, hein? Peraí Eu vou ver uma pessoa Para atender vocês Obrigado O negócio é o seguinte Os funcionários aí Eu não sei se vocês já pedem de saúde Pelo amor de Deus Meu Deus Deixa eu fechar tudo Para a sua barra É, essa enfermeira Não quer trabalhar não Dá lugar para a outra E aí, Balda? Beleza? Fala aí Conseguiu atender aí? Consegui No sacrifício O que você pegou aí? O remédio também O remédio também Desde as cinco e meia da manhã Conseguiu se atender Conseguiu Tinha médico lá dentro? Primeiramente Eles me tiram, né? Eles me tiram Falando que tinha demitido o médico E os médicos Tavam tudo aí dentro E fora a arrogância De funcionário ainda Achando que Sei lá Tem alguma autoridade Acho que não pode ser assim não Por ele ser funcionário também Tem que ser mais humilde Com as pessoas Conseguiu o remédio então Beleza Obrigado Um grande abraço Boa sorte Agora escondendo aí O senhor lembra de mim? Oi? O senhor lembra de mim? Isso O filho do Zazinho O filho do Zazinho Agora que eu lembrei Aí sim Vou acertar Tudo bem Estamos tocando aí Tá bom Legal Um abraço para a família Tudo de bom Um abração Então agora resolveu Agora acalmou Tá tudo tranquilo Resolveu Esse senhor é o que Passou pela cirurgia Estava no carro Aquela mulher estava revoltada Agora vai ser atendido Também Agora Agora vai ser atendido Depois de quantas horas? Que horas você chegou aqui mesmo, Tiara? Aqui era 20 para 7 20 para 7 Ele saiu do hospital Passou por uma cirurgia Ajuda ele aí, garota Ajuda ele aí Fazendo um favor Agora finalmente organizou Muita gente foi embora Infelizmente não pôde Aguardar Infelizmente não pôde aguardar Mas agora estão as filas Tá tudo organizado O pessoal tá entrando Até a hora que nós chegamos Perceberam lá na porta Que não tinha médico Agora todos os médicos estão aí Dentista Vai pro dentista O senhor tá ligado O senhor tá ligado O senhor tá ligado Porque a gente não Não é nenhuma Nessa Então aí pode Ficar essa partida Então Mas aí Porque aí Eu já tô achando Aí Um é de lado Nessa Que você fez A base Não Acho que Aquela fila ali Eu já vou atender Vocês Se é cartinha Essa Ah tá Então é a fila ali Qual que é a senhora É setor 1 ou setor 4 Setor 4 Agora vai começar a fazer a triagem Das pessoas da fila Do setor Você é do setor 4 Aqui é o setor 1 Então esse aqui é o setor 1 Vão ser atendidos agora Aqui é o setor 4 Também vão ser atendidos E o pessoal já tá aqui também pronto pro atendimento Que aí Aí é clínico geral né É clínico geral aí É isso Triage 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 clínico geral Já tá formada a fila também A Glaucia chegou e a Glaucia botou ordem A verdade é essa É de 2018 A senhora não tem mais um Tичего Eu vim Eu vim Eu vim Fala A gente precisaria conversar com a Glaucia Mas se a gente for conversar com a Glaucia A gente vai parar o atendimento E o pessoal já está bravo pra caramba Porque tem gente aqui Desde as 5 e meia da manhã E tem gente que estava em primeiro Foi pra último, quem estava no meio Veio pra primeiro, quem estava em segundo Foi pra penúltimo, quem estava em penúltimo Veio pra terceiro Vamos ouvir aqui É uma das pessoas Que mais Eu só acho que o setor 1 Tinha que abrir de pocinho normal Como era antes Porque isso daqui são todos os dias Eu estou aqui desde terço pra pegar Essa carta que alguém inventou Pra essa minha vacina Quarta não teve, quinta não teve E sexta só isso aqui Então não tem condições Se eu me der inteiro, Vale Verde, Romilda Nem sei o nome desses bairros Fica tudo aqui Leda, meu nome é Leda Pereira de Araújo Fogo Dona Leda, faz o favor Eu vou atender aqui os meninos Eu vou conversar com a senhora Por favor Tá bom? O que pode ser feito? Eu sei que você está atendendo, Glaucia Me ajuda Valda, deixa eu atender a população Aí eu converso com você Prometo, tá? Vamos esperar Vamos permanecer aqui no ar então Pra saber o que vai ser feito A partir de segunda-feira, né? Porque é Todo mundo acompanhando aí, né? Nós estamos aqui praticamente há uma hora Né? E a situação é essa Na verdade, né, gente Vamos Eu acredito que vai haver uma reunião hoje Né? Eu acredito que vai ter uma reunião E que isso vai ser definido de uma vez por todas Né? Porque não dá pra segunda-feira vir aqui de novo E tá tudo outra vez do mesmo jeito Na verdade Hoje a Glaucia chegou e botou a ordem, né? Agora, precisa definir Pra que isso aconteça todos os dias Agora o que a gente tá vendo Tá vendo? As pessoas fazendo a triagem As funcionárias, ó Tudo aqui fora fazendo a triagem Coisa que não acontecia Até que a Glaucia chegou Enquanto a Glaucia não chegou A gente não viu movimentação nenhuma, né? E não estamos aqui culpando os funcionários Mas agora o esquema é outro, tá vendo? O pessoal tá aqui fora fazendo a triagem Queria mandar um abraço pra Camila Jardim Vamos lá agora, gente Agora dá tempo A Tati Lima tá com a gente A Mariana e o Rafael Isidoro Muito bom dia a vocês A Priscila Fonseca A Lidiane Belvedere A Solange Moreira A Eliana Félix A Neuza Pedroso Priscila Fonseca de Andrade A Elisandra Li A Denise Serrete Quem mais tá com a gente? Nossa Senhora, tem Camila Jardim Martins A Bete Maria Bom dia a todos vocês Muito obrigado Por estar acompanhando aí o nosso trabalho E, na verdade, o sofrimento Dos moradores do setor 1, 4 Vale Verde Romilda Laura Molina Juntou tudo nesse aqui A Juliane tá com a gente O Robson Cardoso Tá todo mundo aqui indignado, né? De estar acompanhando aqui com o Balda News Em tempo real A uma hora Todo esse vucu-vucu E tinha 200 metros de fila A hora que a gente chegou Lembrando que, né? Tava só o Balda News aqui, viu? Aí vai pro ar aí, né? Começa a chegar É assim que funciona Situação difícil, meu Deus É a indignação da Joana Ruda Solange Moreira Meu Deus, que dó Jane Pires tá com a gente Márcia Regina tá com a gente Elaine Félix Pobre da população Abelzinha Brás Tem que ter médico O Asta Maria Pra que carta? Leva receita, o RG Já era Pede carta Mas não tem estrutura Pra dar carta, né? É o que a gente acompanhou aqui Cidinha Castro Coitados desse povo Mais aglomeração Pois é Vocês viram ali A hora que a Glaucia Foi falar Aglomerou tudo Adriana Fernandes Só na hora de votar Que os políticos vão aí na periferia Só uma verdade, viu Adriana? Na época que precisa do voto Vem, faz live, né? Mostra Porque eu estou com vocês Eu vou investir aqui no bairro Confia em mim Não é assim? Júlio Albanese Parabéns Vai lá e vota José Carlos Alcanzan Bom dia, Baldo Agora que o eleitor vem Que votou E tudo mais E não sei o que E o que mais tem aqui Alcione Francisco Bom dia Fernando Ferre Milton Pereira Nair Gotardo Neuza Pedroso O que a Neuza fala aqui? Deixa eu ler antes Para não É, a Neuza faz aquele comentário Da hora que a gente chegou, né Neuza? Então, é isso aí, ó Além de tudo Cadê os médicos? Agora, segundo conto Os médicos estavam tudo aqui Se estavam tudo aqui Por que não atenderam? Não abriam Porque não tinha médico Aí a gente chega E a Glaucia fala Não, todos os médicos Estão aqui Então, se todos estavam Por que que não atendeu? Não tinha formado tumulto Infelizmente, é assim, né? Fazer o quê? Aí, quando a gente fala A gente é contra o prefeito É da direita É da esquerda É do centro É do norte Leste Oeste Sudoeste Nordeste Né? A gente só está mostrando O que realmente está acontecendo Só isso Não tem que tomar partido Palado nenhum É a pura realidade Do que está acontecendo Nesta manhã Aqui no setor 4 Do Selma e Dei Aí você forma a sua opinião A gente A imagem mostra A Joyce Calcelin Minha mãe foi Dois dias seguidos E falaram Que não tem médico Olha A colocação da Joyce Aí a prefeitura Através da Glaucia Vem e fala Que tem seis médicos Quatorze médicos Quinze médicos Mas cadê os médicos Se a população Vem e não tem? Não estou duvidando Da palavra da Glaucia Mas é a versão Da funcionária Da prefeitura Contra a versão Da população Que vem aqui Você viu na fila? Eu vim segunda Terça Quarta Quinta Não tinha médico Todo mundo foi unânime Em falar isso Como que tem médico? Se a população Vem quatro Cinco dias aqui E fala que não tem Que manda voltar O dia seguinte Porque não tem Como é que tem? Não dá pra entender Amanhã é sábado Segunda-feira Nós estaremos aqui Segunda-feira Se for o caso Eu faço o jornal daqui A gente chega aqui Por volta de umas Seis horas da manhã A gente faz o jornal daqui Pronto É simples Vamos ver como é que vai ser Segunda-feira O setor quatro Do céu me deu Agora Não sei Se em outros postos De saúde De outros bairros Também está acontecendo isso A reclamação É aqui Por enquanto Tati Lima Infelizmente Todos os dias É isso Falta de organização Rita Ferrares Obrigado A gente está Do lado da população As pessoas Muitos não entendem Os políticos Não entendem Mas a gente está Só do lado da população Mostrando O que a população Passa em Araraquara Agora Se não querem Falar com a gente Do outro lado Não tem problema nenhum Pois é O rapaz aqui A Michele Desculpa Não é rapaz É a Michele A Michele está colocando assim E depois Fala que humilhação É pegar a cesta Não se arrasa Pois é Não se arrasa São para a gente Mas a gente E aí Um abraço para a Uzira da Costa Hoje com a reportagem sua, Balda, que chegou aí cedinho Aparece gestor, aparece médico Isso é Araraquara, Balda, pois é Aí a gente vem, coloca o povo para falar E o pessoal se mexe, é assim que funciona A gente mostra o buraco, aí vai lá e fecha Mas uma gestão, né, para que a gente não precise chegar nesse ponto Infelizmente não existe E aí quando a gente fala isso, ficam bravos, não dão entrevista Secretário não fala, secretário não fala, entendeu? Mas nós estamos aqui para dar voz para o povo E hoje, felizmente, né, graças a Deus, né? Está aqui a Priscila Fonseca, Balda Está de parabéns, só dá certo as coisas quando você chega Gente, eu não sei por que tem que funcionar desse jeito Tem que fazer barulho, não é verdade? Se não fizer barulho, né? As pessoas começaram a me chamar A gente estava no estúdio, Balda, pelo amor de Deus Balda, é só você para vir aqui É só você, porque, né? Outros não vêm, entendeu como é que funciona? Outros não vêm Vem você, pelo amor de Deus Aí a gente vem, mostra Aí começa a chegar o resto É assim É assim que funciona Aí, né, fica pressionado Tem que vir, não tem jeito, né? Ainda querem relatório médico Para a vacina da Covid Já que não aceita receita Como marcar médico? Pois é Um abraço para a Daniela Para o Waldir Para o Gilson Conseguiu, senhora? Conseguiu? O que ficou? A receita Fazer a carta para ele poder tomar vacina Conseguiu a carta? Assinou? Não Vamos fazer para se buscar depois Segunda-feira Ah, eles estão fazendo uma listagem De todo mundo que precisa da carta Segunda-feira você vai chegar aqui A carta já vai estar pronta Já vai estar pronta Mas o médico não está aí Para assinar a carta hoje? Então Se você falasse isso Que já não pegaram Qualquer hora A virtude ia vir aqui A hora que estava aqui Se o médico estava aqui Eu vim quarta-feira E hoje também não tinha Ou tinha Está duro, né? Não é Está vendo como é que funciona, gente? É o Brasil Ou era da aquara, né? Também Também Bom, pelo menos vai pegar a cartinha na segunda-feira Resolveu o problema Resolveu o problema Bom dia Excelente final de semana para toda a família Viu? Resolveu? Resolveu? Eu vou falar agora com ela O setor não tem que abrir Porque não tem condições Não dá Isso aqui é todos os dias É todos os dias É todos os dias É o gozado é que Eu vim desde quarta-feira Pegar essa carta Porque eu não sei quem Tinha médico quarta-feira Não, não teve Não teve médico nem quarta Nem quinta E hoje está isso aqui Também não tem médico Tem um único clínico Para todo mundo Um único coitadinho Que está aqui, ó Está vendo? Aí você conversa com a Glaucia Ela fala que tem seis médicos Não dá para entender, gente Eu queria entrar lá dentro Mas eles não deixam Queria mostrar quantos médicos tem nesse momento Eu vou ver se a Glaucia permite isso Vou falar Glaucia, vamos entrar comigo lá Me mostra quantos médicos tem Vamos ver se tem seis Beleza? Vou esperar Não tenho pressa não Vamos Tem internet pra caramba Para ficar no ar aqui ainda Isso E se cair A gente volta, viu? Vai que a Vivo derruba a gente Está cheio de gente Querendo derrubar o Balda News Vai que a Vivo derruba nós Aqui A gente volta, viu? É uma regra do governo Aí não é a prefeitura Tá, gente? Vem uma regra Do governo do estado Que para tomar vacina As pessoas com comorbidade Eles têm que ter um documento Na mão Que prova Que eles têm A comorbidade Entendeu? Tem que ter a cartinha Do médico Porque senão o cara Chega lá e fala Eu tenho diabetes Vai lá e toma vacina Então tem que ter Uma documentação Para comprovar Agora tem que ter eficiência Para entregar essa cartinha É esse o problema Que tem que ter o documento Eu acho que está certo Por parte do governo Do estado A falha está No município E entregar a cartinha Agora vai embora Agora pegou a receita Agora já devia ter pegado cedo Não estava esse tumulto De jeito aqui Aí liberou Para terça-feira Eu vim aqui Na parte da tarde Três horas Pegar a cartinha Para ir lá tomar vacina Só que eu queria Que o senhor falasse Para o prefeito Fala você para o prefeito É, ô prefeito Você tem que mandar Ali do 1 Ali que eu sou do 1 Abrir uma gabina De lado ali E mandar o povo Do 1 Tratar do 1 Não mandar tudo Aqui no 4 Olha o tumulto Que estava cedo aqui Tinha mais de 400 pessoas Aqui tudo rumerando Aqui, ó O senhor falou Que é para nós Ficar em casa Mas depois o povo sai Pega uma fila Dessa aqui O que está acontecendo aqui Aqui que está pegando o vírus Só parece que não acorda Mandar todo mundo Vindo num lugar Só na cidade Tudo aqui Para o médico Eu estou com a receita Que eu posso tomar Minha vacina Faz uma semana Que eu venho aqui Hoje que resolveram Porque o repórter Vem aqui Se ele não tivesse vindo aqui É uma bagunça aqui, ó Então o senhor Manda Luga uma casa Lá no 1 Manda o povo do 1 Ficar no 1 Não mandar tudo no 4 O senhor O senhor vai ver O tumulto Está de manhã cedo Aqui, ó Resolve alguma coisa Para o povo aí, rapaz Segundo mandato É sempre assim, né O primeiro Se trabalhou tão bem Mas agora No segundo mandato seu Você nunca mais Vai entrar na prefeitura Aqui, viu Seu Edinho O que é isso, rapaz É só isso Que eu tenho para dizer Valeu Obrigado, um abraço Fica com Deus Bom final de semana É verdade, cara É difícil, né A maioria do povo Porque é tudo 1 Agora o 1 está vazio Daqui o senhor vai lá Para o senhor ver Agora manda virar Esse tumulto de gente Aqui, tudo rumerando Aqui, ó Isso aí é Para o povo ficar em casa Fechando loja Para o povo não trabalhar Para quebrar o país Ele vai pagar o aluguel Da turma lá do centro Ele é roteiro Ele trabalha durante Mas faz tempo Não tem comissão Ele fica tudo aqui Não, não Mas diz pra mim uma coisa Ele não passa Passa com o doutor Ele já está vencido A prefeitura dele Então faz o seguinte Passa o nome Da senhora Eu vou agendar Da senhora dele Que é ele No horário agendado Tá bom Tchau bem Foi atendido? Foi atendido Muito bem atendido Eu achei que foi um pouco Quantos médicos tem lá dentro? Você chegou a ver? Não sei Eu não entrei Ah, você não entrou Já resolveu tudo aqui fora Já resolveu aqui fora É para tomar vacina Você vai voltar Para buscar a cartinha Para tomar vacina Ah, você não teve atendimento Nem precisei Porque era só Eu vou fazer tudo Aí o médico faz Você pega segunda-feira Segunda-feira Você deixou todos os seus documentos Para que fizesse Não, todos os dados Os dados Isso, os dados É Tá bom então Que bom Tá bom Um abraço Tudo de bom Bom final de semana Viu? Tudo bem, viu? Tá bom Oi, bem O setor 1 não tá fechado Ele tá aberto Só que ele só tá recebendo O povo com Covid Isso, isso É o que eles tão falando aqui Eu trabalho lá todo dia Eu sei da luta dos funcionários de lá Então tô falando demais Lá tá cheio de Covid É todo dia Não pode misturar Porque senão o pessoal daqui Vai pra lá e pega Covid É todo dia 20, 18 20, 18 consultas 20, 30 coletas por dia Como que vai mandar esse povo pra lá? Não tem como abrir lá Não tem Não tem Aliás, talvez a Covid Não deveria ter fechado lá Pra Covid, né? É Já que o bairro tem muito Já que a população dos bairros aqui O povo que é lá Tá aberto Vai lá pegar Covid Fica à vontade Não, não Mas você não acha assim Minha opinião agora Conversando com você Não a opinião Pra induzir as pessoas Que estão assistindo Já que os bairros aqui São tão populosos Não, ele podia ter aberto Não podia ter fechado Só pra Covid Não, tem um posto ali Do lado da escola Que ele podia abrir Qual posto que tá fechado? Da escola ali Do lado Ele fez o posto da escola Ele podia abrir O do Rocha? É O do Rocha tá fechado É Ele podia abrir Aí facilitava Dividir aqui Mas dele não abre Por quê? Porque ele não quer A verdade é essa Ele não quer abrir Ele gosta disso aqui De barraco De aglomeração Infelizmente Porque agora ele quer Dar outro lockdown Pra quê? Se o povo já tá Tudo morrendo de fome Já não tem serviço Já não tem mão de obra Já não tem mão de obra Ele vai fechar tudo De novo Pra quê? Não era mais bonito Ele vacinar todo mundo? O senhor acha que Precisava tudo isso Por causa de um papel Pra vacinar quem tem diabetes Quem tem pressão alta? Você acha que a pessoa Ia ficar aqui à toa? Pra pegar um papel? Sendo que se ele Tivesse consciência Ele podia entrar no bom senso E deixar vacinar o povo O povo precisa da vacina Não tá pedindo esmola não Tá pedindo pela vida É diferente Agora veio todo mundo aqui Por causa de um relatório Você vem sempre aqui? Por causa desse relatório Quantas vezes essa semana Você veio aqui? Hoje que eu consegui ser atendida Hoje já é sexta-feira Eu tô vindo aqui Desde a semana passada Vai fazer 15 dias Por que você não foi atendida Nesses dias que você veio? Porque uma que não tinha médico Outra que era Não tinha médico? Não, era caso mais urgente Outra que porque Já tinham dado senha Outra porque já tinha Acabado a senha É todo dia isso aqui ó Não é a primeira vez Não é Agora eu acho Comor da mala Ele fazer isso Com quem tem pressão alta Com quem tem diabetes Fazer o povo pegar Essa fila toda Por causa de um papel Em menos de 10 minutos Pegar o papel do povo Não podia ter feito isso antes? Fazer o povo Passar por uma humilhação Desnecessária Por que isso pra mim É uma humilhação É desnecessário Fazer isso com a população Humilhação não é Pegar a sexta básica Lá no C.A. GESP Eu não pego Não porque foi o prefeito Que falou isso Não O pessoal foi lá Buscar comida Ele falou que lá Era uma humilhação É É humilhação pra ele Porque você pode ter certeza Que a geladeira dele Tá cheia Né? A dele tá cheia A água e a luz dele Tá paga também Olha Tá chegando mais uma senhorinha Aqui pra ser atendida Agora A Glaucia entrou Agora eu queria conversar Com a Glaucia Eu quero conversar Com a Glaucia Pra ver se a Glaucia Vai falar com a gente Bom dia Tudo bem? Bom dia Vai ser atendida? Eu queria tirar os pontos Tirar os pontos Vamos entrando aí Minha senhora Ela precisa tirar os pontos Bom dia Tudo bem? Tudo bem Viu que você tava fazendo Transmissão no Facebook Fazem seis meses Que não tem um clínico geral Posso te mostrar? Pode Seu nome é? Meu nome é Wallace Sou morador aqui Do Alberto Rocha Sempre passei aqui Com o doutor Lee Fazem seis meses Que não tem um clínico geral Eu tô com exame atrasado Lá no Alberto Rocha Também No postinho do Alberto Rocha Também não tem médico Falaram que tá fechado Lá ou não? Fechado não tá Não tá Só que não tá funcionando Do jeito que tem que funcionar A minha sogra tá com Endoscopia atrasada Lá vai fazer três anos Três anos? Três anos E ela teve infecção de urina Os médicos pediram Endoscopia de novo Pra ver se tá com algum problema No estômago E até agora Ninguém resolveu nada Entendeu? Fazem três anos Agora ela tem que fazer Endoscopia de urgência Tivemos que pagar um gastro Pra ela passar E ele pediu Uma endoscopia de urgência Nós vamos ter que pagar Endoscopia Porque se for esperar Minha sogra vai Não tem jeito Entendeu? Então eu acho uma sacanagem De todo mundo Né meu? A gente paga os impostos certinho E acontecer isso daí Com a gente Seu nome é o Alas Obrigado Você veio de onde? Só pra conversar com a gente? Aqui no Rocho Você viu que a gente Tava aqui Você veio aqui Tá bom então? Obrigado Um abraço Obrigado Tamo na luta aí Tamo na briga Agora acho que ela vai liberar A guarda municipal Porque não Dá uma olhada Dá uma olhada Quem diria Com certeza Daqui a pouco Vão ligar pra ela Vão falar assim Não conversa com ele Escuta o que eu tô te falando Daqui a pouco Ela não vai mais dar entrevista Escuta O que eu tô falando Ao vivo E a cores Agora aqui pra vocês A hora que eu for Falar com ela Ela vai falar Que não pode falar mais Escuta aí o que eu tô falando A pergunta que eu vou Falar pra ela É a seguinte Qual é a função Do Toninho do Mel Na questão da saúde E se ele poderia ajudar Aqui no setor 4 Diariamente Vou fazer essa pergunta Pra ela sim Ela continua ali Conversando Com o pessoal Deve estar pegando Mais informações Do que aconteceu A hora que a guarda municipal Chegou Com certeza Vamos lá Glaucia Dá pra gente bater Um papinho agora Se não daqui a pouco Eu vou ter que sair De lá Deixa eu organizar ali dentro Aí eu volto aqui com você Só um minuto Eu posso entrar com você Dá pra ver os médicos Que estão presentes hoje Você permite que eu entre Filmar as consultas Os médicos Não, não vou filmar Só pra ver quantos médicos tem Eu entro com o celular Virado pro chão Não, não Eu te falo quantos tem Não, eu queria ver Não tô duvidando de você Não, mas eu queria ver os médicos Não, aí eu tô colocando A privacidade da consulta deles E dos pacientes Mas eu não vou mostrar Eu não vou mostrar a imagem Mas eu tô em clínico geral Atendendo todo mundo Tô com ginecologista Atendendo todo mundo Tô com pediatra Atendendo todo mundo Tô com dentista Atendendo todo mundo E onde que vão esses médicos A hora que a gente chegou aqui Glaucia? Não, é que as pessoas Quiseram entrar de uma vez só Aí eles E as pessoas O que eu preciso? Vamos lá Eu preciso assim As pessoas Têm a necessidade Da questão da carta do Covid Têm a necessidade Da consulta médica Têm a vacina da gripe E tem todas as cotinas normais Da unidade Só que chegar Mas não funciona O pessoal falou que tá aqui Vem segunda Vem terça Vem quarta Todo mundo falou isso Glaucia Eu vou conversar com as equipes Pra gente reorganizar o fluxo Porque assim, olha Se eu não tivesse médico aqui Como que eu conseguiria ter botado Mas por que que o pessoal Vem segunda Terça Quarta E informam Glaucia Tá gravado bem Eu tô com médico aqui Todos os dias Então eu tô louco Depois eu faço a carta Aqui não tem falta de médico Nem de clínico Nem de pediatra Glaucia Eu entrevistei todo mundo Da fila Glaucia Todo mundo falou que não tem médico Que eles vão embora Porque não tem médico Glaucia A população é mentirosa Então Todo mundo mentiu Balda Se você for me confrontar Eu não tô confrontando Eu tô confrontando O que eles falam Com o que você tá dizendo Entendeu Eu tô confrontando A palavra das pessoas Que estavam na fila Com o que você tá dizendo Infelizmente as pessoas Estão então mal informadas Não que elas estão mentindo Então tem médicos todo dia Tem Tem quatro médicos diariamente aqui Entre clínico geral Pediatra É um rodízio Um dia vem um Um dia vem outro Ou eles vêm todos os dias Todos os dias Eu tenho escala Tanto de manhã Quanto escala tarde São médicos diferente Eu tenho médicos Que estavam no setor Que estão aqui Atendendo também O clínico geral Que ficou lá embaixo No SAMD1 Foi substituído Por um clínico aqui O que eu preciso É que a população Me ajude A organizar também A rendimento Não adianta fazer Todo mundo Esse bolo aqui na porta Empurrar a porta Ir contra a equipe Nós precisamos trabalhar juntos É que o povo perde a paciência Mas aí a equipe fica com medo E não consegue entender Eu entendo os dois lados A gente tem que entender os dois lados Infelizmente Pegaram a moça aqui Coitada Que só está ajudando a controlar O fluxo pelo braço Então assim Eu preciso da ajuda Da população Para me ajudar A equipe a organizar Porque a gente precisa Porque tanto nós Da saúde Quanto a população Nós queremos a mesma coisa Que todo mundo seja vacinado Que todo mundo tenha Suas receitas em dia Que passe nas consultas Normalmente É uma questão Da gente estar conversando E se organizando O que eu não posso É de agressividade Com os profissionais Não, não Agressividade não cabe Em lugar nenhum Ninguém Ninguém está pregando Agressividade Quando eu tenho agressividade Com os profissionais de saúde Eu não consigo atender É que o povo perde a paciência Imagina assim Segunda, terça Não, não Você chegou Você botou Vamos ser bem sinceros Você chegou Você botou a ordem A hora que eu cheguei Estava uma bagunça Não tinha ninguém Da saúde Para organizar Mas aí eles estavam Com medo, Balda Porque eles tinham sido agredidos Então, mas agrediu Porque o povo está revoltado Porque o povo vem todo dia E não consegue atendimento Não, não Aí, Balda É o que eu estou te falando Eu tenho médio todos os dias É uma questão de conversar Eu posso fazer o agendamento Da consulta A carta a gente pode estar entregando Se a pessoa tem consulta Entendi Eu não preciso nem ao menos De consulta Para entregar essa carta Que é o que nós fizemos agora As pessoas que estão Com a consulta em dia Receita em dia É só pegar o nome Assim o médico vai fazer a carta Ela vem na segunda-feira Período da tarde E retirar Isso não é só aqui Isso é em todas as unidades Mas eu não consigo Por exemplo, você vem aqui agora E você quer sair com a carta daqui agora Isso eu não consigo fazer com você Porque eu também tenho as pessoas com dor Com necessidade passando Então eu atendo essas pessoas Tem as urgências As emergências Eu atendo essas pessoas primeiro E depois eu entrego Para o médico Para ele fazer a carta da vacina Abrir o setor 1 nem pode Porque lá está só Covid Não pode nem pensar nisso Nós estamos, Balda Num momento muito delicado Da nossa saúde Que nós tivemos Uma diminuição dos casos de Covid Porém, se a gente fizer O que o pessoal fez aqui Aglomerar todo mundo desse jeito Sem distanciamento Todo mundo irritado A gente facilita a propagação Do que é isso Mas a organização Não tem que partir de vocês? Isso, não Nós vamos Eu vou estar reconversando Aqui a equipe Para a gente fazer Mas a equipe tenta Mas se eu tiver A equipe Acoada Eu não consigo Eu não consigo Que eles trabalhem aquados Entendeu? Não tiro a razão da população Em relação a não entender O que estava acontecendo Não tiro a razão Eu acho que a população Tem razão em precisar Da consulta Tem razão em precisar Da carta do Covid Mas eu preciso Da ajuda da população E intermediar Junto com a equipe Tá bom? O roxo Não vai abrir? O roxo vai abrir? Está funcionando? Está funcionando normalmente E por que concentra tanta gente aqui? Se está aqui O roxo aqui do lado Porque depende De onde essas pessoas São atendidas Mas o que eu preciso Que as pessoas O roxo atende o que? Setor 2 e 3? Aqui é 1 e 4? Todo o setor Do Alberto roxo São dividido por territórios Depois eu te mostro O mapa certinho Tá? Toninho do Mel Qual que é a função dele Hoje na saúde de Araraquara? Eu acho melhor O senhor conversar com ele Eu não sei especificar Claramente Qual que é a sua função Mesmo? Desculpa, Glaucia Qual a função dele Eu sou gerente Da atenção básica Ah, tá Você não tem nada a ver Com a questão Não, são funções diferentes Entendi, entendi Perfeitamente Aí depois o senhor Desculpa alguma coisa Obrigado por você ter vindo Quem mandou você vir aqui? Você estava ouvindo? Você estava assistindo? A equipe te ligou Ó, mas o que eu preciso? Que a população se cuide Manda sua mensagem Por favor Eu preciso, por favor Que a população se cuide A transmissão do coronavírus Ainda no nosso município Os números diminuíram um pouco Então as pessoas Têm que ter cuidado Têm que procurar o posto Para fazer suas consultas Pegar suas cartas Mas se nós não tomarmos os cuidados Não fizer o distanciamento correto Não usar máscara Não usar o álcool gel Os números vão aumentar novamente Tá? Espera aí Então eu até quero reforçar Que as pessoas Se elas tiverem sintoma gripal Que elas procurarem O Selmideum Porque eu tenho médico lá E eu estou fazendo consulta médica E estou fazendo teste de coronavírus Todos os dias Das 7 horas da manhã Às 8 horas da noite Eu estou lá com o horário estendido Para atender todas as pessoas Que estão com sintoma de gripe E eu também tenho lá Uma equipe só para fazer teste Vê pessoas que não têm sintomas Mas fazem o teste Por que é importante Essas pessoas fazerem o teste? Porque se você Está sem sintoma Faz o teste E eu desculpo Que você tem o coronavírus Eu te isolo em casa Você passa a consulta médica A gente isola você Seus familiares Nós estamos indo no seu trabalho Na sua escola Na academia Para a gente tentar fazer O rastreio e bloqueio disso Para que a gente consiga Realmente vencer essa pandemia Então eu preciso da ajuda Da população Nesse sentido Junto com a equipe de saúde Do município Tá bom? Beleza Segunda-feira Estaremos aqui novamente Ou segunda-feira Você não vem Porque eu vou fazer Segunda-feira Eu vou fazer o jornal nosso Da 6h30, 7h15 Daqui para ver como é que vai estar Pode ver Você está convidado E a gente vai estar Reorganizando aqui Junto com a equipe de novo Tá bom? Obrigada Eu sei que repórter é chato Mas é a nossa função Não Fica tranquilo Um abraço Bom trabalho Parabéns aí pela organização Obrigada É, precisou da Glaucia Gente, se a Glaucia não chega Eu não sei o que iria acontecer aqui Vocês concordam comigo ou não? Então gente É isso Tá resolvido Olha que maravilha Acabou a fila No setor 4 Aqui no posto de saúde Não vou dizer que foi depois Que o Balda News chegou Não quero Não precisamos disso Mas Deu uma empurradinha Deu uma empurradinha na fila Quatro rodas-pneus Na Alameda Paulista 1.236 Transterra 3335 8990 Com a gente A Ótica Logia Na Avenida São Paulo 283 E Nova Mac A empresa que fabrica As máquinas gastronômicas Pra você Quem mais? Tem o shopping Que tá chegando aqui Em Araraquara Aguardem muito Em breve Também com a gente Borsar Imóveis Compra, vende, aluga E administra Casas, terrenos E apartamentos CETEC Tá com a gente Cursos técnicos Com qualidade Avenida São Geraldo 868 As matrículas Já estão abertas Primoteques Forros Divisórias E tudo o que você precisa Na reforma Da sua casa Do seu estabelecimento comercial Da sua empresa Valeossa Music Bar A Casa Noturna Expressa Ecopet A Casa do Seu Animal Na Via Expressa 3461 1220 Panificadora Pérola Vou tomar um café Com o Anísio Tô aqui pertinho Tô aqui no setor 4 Eu vou lá pro setor 1 Vou tomar um café Com o meu amigo Anísio Crezep Olhos A Clínica Popular Onde você trata Da sua visão Sem mexer no seu bolso 996291833 E meu amigo Marcelo Daine E também o William Na Bela Casa Acabamento Da Henrique Lupo 1443 Gente Na segunda-feira Nós faremos o Bom Dia Araraquara Direto aqui Sala de estabilização O que mais que tem aqui Unidade da Saúde da Família Doutor Herculano Graff Tá bom Nós estaremos aqui Olha Exatamente aqui Segunda-feira O Bom Dia Araraquara Vai fazer ao vivo Aqui do Postinho de Saúde Vamos ver como é que vai estar Baldanil A notícia em tempo real A notícia em tempo real Vamos ver como é que vai estar aqui no botão